Olá pessoalzinho querido, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Se você for novo ou nova por aqui, você já sabe, se inscreva no canal e ative também a notificação para o sininho tocar para você quando for postado um vídeo novo. Muito bem pessoalzinho querido, neste vídeo eu vou mostrar para vocês alguns produtos que eu recebi da Born Pretty, ok? Como vocês, não sei se todos já sabem, de vez em quando a Born Pretty me manda alguns produtos para me resenhar aqui no canal, tá? E eu recebi uns produtos bem bacana deles dessa vez. Não é novidade, tá? Já tem aí alguns vídeos que ensina a fazer, mas eu vou mostrar aqui para vocês como que você pode usar aquele pó, como que se fala, né? Unha mergulhada no pó, né? Mas você pode usar esse acessório para fazer decorações de unha também, tá? Bom, e eu vou mostrar aqui para vocês como fazer uma francesinha bem facinho aqui, só para a gente ver como que funciona o produto, tá bom? Se você gostar do vídeo, não se esqueça, tá? Deixa o like, deixa aí um comentário que é importante aqui para o nosso canal, tá bom? Tchau, tchau! Bom, pessoalzinho querido, vamos ver então como que funciona essas coisas aqui que a Born Pretty me mandou, tá? Eles mandaram aqui para mim, ó, gente, a embalagem é linda, olha só. Isso aqui que é esmalte com glitter, né, gente, ó. Olha isso, tá dando para pegar direitinho, né, amor? Olha quanto glitter a gente tem nisso daqui, é lindo, olha, muito bonito mesmo. Para quem gosta de brilho, eu gosto de brilho, eu acho fantástico esse daqui, arrasou. Eles mandaram para mim esse famoso pó de unha mergulhada, né, em pó, se eu não me engano, que o pessoal costuma postar por aí. Não é novidade, né, gente? Gente, é uma coisa que já existe há algum tempo aí. Eu andei dando uma pesquisada há uns tempos atrás no Mercado Livre e ele custa bem carinho lá, tá? Mas no site da Born Pretty, que vai ficar o link aqui embaixo, lá vocês podem adquirir, logicamente, né, por um preço bem, bem, bem acessível mesmo, tá bom? Bom, o que que eu vou criar com isso daqui? Gente, eu não quero fazer na minha unha, porque vocês sabem que depois é aquela luta para tirar, né? Então, eu vou fazer na unha, nesta unhinha aqui, tá? Porque, por que que eu cortei essa unha do disco? Porque eu preciso ter espaço para trabalhar aqui. Eu vou fazer aqui com vocês, esse pó, vocês sabem, né, ele é usado para alongamento, para fazer um monte de coisa, mas eu vou mostrar aqui para vocês uma francesinha em V, tá bom? Eu vou começar fazendo ela fosca, né, aí para vocês verem como que ela fica. Aí, no final, se você quiser colocar o brilho, aí fica a seu critério, tá bom? Então, eu vou pegar esse top coat aqui, que ele é fosco, tá? O problema que eu estou tendo aqui para resenhar esse produto é que eles mandaram para mim, mas eles não mandaram o kit inteiro, né? Então, eu estou tendo que, vou ter que me virar nos 30 aqui, tá? Eu vou fazer aqui do jeito que, com os produtos que eu tenho aqui, tá? Esse top coat é da Born Pretty, só que ele é fosco, tá? Ó, eu apliquei aqui uma camada, não muito grossa, tá bom? E agora, eu vou levar na cabine para secar. Bom, eu, como eu falei, eu já apliquei uma camada do top coat fosco, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse coat color, que chama, tá, gente? Eu vou criar aqui, né? Eu vou criar uma francesinha em V, porque a francesinha em V é facinho de fazer, não tem problema, né? Mas você pode fazer na unha inteira aí, se você quiser, tá? Então, é pouquinho, viu, gente? Quanto menos vocês pegarem, melhor. Vou colocar aqui, vou fazer a francesinha aqui. Se pegar muito, você coloca lá no vidrinho de novo. O tom, gente, da unha aqui, é você que decide, tá bom? Então, eu vou passar aqui. Eu tô descarregando o pincel, porque ele tá ficando marcado. Isso tá acontecendo porque eu peguei bastante. Então, eu vou tirar o máximo que eu puder aqui. Muito bem. Tá aqui. Bom, nos vídeos que eu andei vendo aí, não é necessário ir na cabine. Mas no teste que eu fiz aqui, ele não seca sozinho, né? Não sei, eu vou ver se eu entro em contato com a Boniprit pra perguntar direitinho. Porque as outras marcas não vai na cabine, mas esse não deu certo. Então, eu vou colocar lá na cabine. Ah, não, gente, pera aí. Tô falando errado aqui pra vocês. Agora, tá? Eu vou abrir o pozinho. Ok? Como ele é joia rara, né, gente? Custa caro esse negócio aqui. Eu vou colocar ele aqui no pires e eu vou colocar a unha lá dentro, ó. Por isso que eu preferi fazer no disco, tá? Pra vocês verem. Aí, eu vou bater aqui, tirar o excesso. Se eu for tirar o pozinho, né, aquele pozinho que não grudou, vai estragar. Então, antes de colocar, de fazer aquela limpezinha do pó, eu vou levar na cabine. Bom, eu deixei ele lá na cabine. Agora, eu vou tirar aquele pozinho que não grudou. Torno a repetir pra vocês, tá, gente? De outra marca, parece que não é necessário ir na cabine. Mas, eu não sei informar pra vocês, tá? No teste que eu fiz aqui, da Born and Pretty, precisa ir na cabine, sim. Ó, se você quiser parar aqui, beleza. Você não precisa continuar, tá bom? Mas, eu vou fazer mais uma vez pra vocês verem o efeito, tá? Então, eu vou pegar de novo o... Esse... Não, esse top coat aqui. Que é um top coat diferente, né? Desses que a gente tá acostumada a ver aí. Pegar pouquinho de novo, tá? Bem pouquinho, gente. Não pode pegar muito, porque senão faz aquela pelotona aí, não fica legal, tá bom? Então, é bem pouquinho. Como eu achei aqui que não pegou pó aqui na pontinha, então, eu vou colocar um pouquinho mais aqui na pontinha. Mas, é pouquíssimo mesmo. É só pro pozinho grudar. Muito bem. Agora, eu vou mergulhar ali no potinho de novo. Dou uma batidinha e vou levar na cabine. Bom, como vocês viram, eu apliquei o pozinho duas vezes. Agora, se você achar que ficou muito, muito grosso aqui, tá? Você vai pegar uma lixa e vai nivelar, tá? Pega um lado, se você fez muito fininha a camadinha, você vai pegar um lado que não coma muito a decoração que você fez, tá? Só pra dar aquela nivelada mesmo, tá bom? Aí, de novo, você vai pegar um paninho. Deixa eu pegar um paninho aqui, gente. Tá? Molhar aqui nesse removedor de excesso de gel. E passar aqui, tá bom? Agora, gente, o negócio é o seguinte. Vocês viram que eu usei um top coat fosco por baixo, né? Se você não quiser que ela fique fosca, aí você vem com um top coat com brilho, tá? Então, eu vou aplicar aqui pra vocês verem o top coat com brilho, tá? Também não precisa passar uma camada muito grossa. Passa fininho, só pra aguentar mesmo aí, ok? Bom, agora eu vou pegar um negocinho aqui, só pra enfeitar um pouquinho mais, tá? Eu vou colocar um coraçãozinho aqui, ó. E aí, se você optar somente pela francesinha em V e a unha transparente, beleza. Mas você pode pôr o esmalte aqui embaixo, tá? Se você não quiser dessa cor. Eu tô fazendo ela aqui em cima, né? Com a base transparente, porque o pó que eles mandaram pra mim é cinza, tá? Então, é uma cor, assim, que eu acho um pouco difícil de combinar com esmalte colorido. Ok? Bom, feito isso, cabine. Bom, seco na cabine. Agora, eu venho com o líquido, né? Removedor de excesso de gel. Limpo, tudinho. Bem, pessoal, esse daqui é o resultado final que eu queria mostrar pra vocês, como que faz uma decoração de unha usando este pó. Esse pó, gente, lá no Mercado Livre, ele custa 45 reais. Porém, no site da Borniprit, você vai pagar muito, muito pouquinho por ele, tá? A Borniprit, em outubro agora, vai completar oito anos. Faz oito anos que a empresa está no mercado. É muito fácil comprar lá, tá? Basta você fazer o seu cadastro. E se você tem canal no YouTube, você pode tentar fazer um pedido com eles, pra ver se eles mandam uma amostra pra vocês. Como eu falei aqui, pra mim, eles estão sempre mandando, tá? E também, a única coisa que você precisa, também, é ter um cartão de crédito internacional. Mas, vale a pena, tá? O link vai ficar aqui embaixo. Se vocês se interessarem, tá? É só acessar aqui. Bom, a embalagem, né? Como vocês estão vendo aqui, é realmente fantástica. Eu adorei, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, ó, deixa o like, deixa aí o comentário, tá? Que é muito importante pro canal. E eu tô indo nessa, e a gente vai se ver no próximo.